Bom dia, boa quarta pra você e toda a sua família. A gente vai abrir a edição de hoje, mais uma vez, falando do caso do Matadouro Público que vem lá da cidade de Pombal. Depois que a gente mostrou o descaso aqui com os animais abatidos de forma irregular, o descaso também com a saúde pública lá no Matadouro, as imagens foram divulgadas ontem aqui no Tambaú Primeira Edição e aí atraiu a atenção da OAB aqui da Paraíba. A Comissão do Direito do Animal da entidade quer que o Ministério Público investigue o caso e está oferecendo uma denúncia. As imagens do Matadouro Público do município de Pombal foram captadas por dois agentes públicos da cidade. Mostram a maneira inadequada em que os animais são abatidos. É fácil perceber que depois de mortos, os animais ficam expostos e jogados no chão sem nenhum tipo de cuidado e totalmente vulneráveis a contaminações. As imagens são fortes. Trabalhadores sem equipamentos adequados, os banheiros do estabelecimento em péssimas condições e para completar o cenário, o reservatório de água do lugar está vazio. E depois da denúncia exibida na TV Tambaú, o presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Paraíba procurou a nossa reportagem. Ele está aqui ao lado. E aí, Francisco, eu já queria que você dissesse, então, para quem está em casa, para quem está acompanhando essa reportagem, o que vai ser feito? Já tem algo em mente? Já tem algo previsto do que pode ser feito sobre essa denúncia? Então, Thais, na verdade, o que já foi feito, porque assim que nós tivemos contato pela TV Tambaú das atrocidades com que os animais vêm sendo tratados lá no município de Pombal, especificamente no Matadouro Público, nós já acionamos o Ministério Público Estadual e já fizemos a denúncia. Também acionamos o Ministério Público Federal de acordo com as suas devidas atribuições legais. Então, assim, feita, formulada a denúncia que nós já fizemos, os desdobramentos são, dentre outros, os seguintes. As pessoas envolvidas vão ser chamadas dentro de um inquérito que será certamente aberto pela promotoria e aí será averiguado que tipo de crime foi perpetrado. Certamente, o crime de maus tratos previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, além também de outros crimes envolvendo a saúde pública, porque da forma como os animais são deixados lá, são tratados após a morte e o modo pelo qual eles são tratados, certamente a saúde pública, a minha saúde, a saúde sua, que agora nos escuta, fica em jogo, fica em xeque, dada o descaso com que a pós-morte dos animais é tratada. Olha, eu recebi informalmente outras informações sobre o matadouro com relação ao tipo de matança que é feita lá, que não é feita com a pistola pneumática e sim com a marreta. A nossa produção ainda averigua essa informação. Em nota, a administração pública, a prefeitura, informou que as atividades do matadouro aguardam uma determinação judicial. Só não entendo porque aguarda a determinação judicial e está funcionando. Olha, amanhã de transtornos...